Aqui da foto, Carlos Dean Souza Barbosa, de 42 anos, ele saiu pra trabalhar e não voltou mais. Faz quanto tempo isso, Francisca? Nove meses. Ele saiu dizendo no parque potil, dizendo que ia trabalhar e até agora nada. Ele trabalhava com o que? Asfalto, fazendo asfalto. Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo! Galera, hoje vamos para a parte 3 de anúncios e avisos engraçados. Se você gosta dessa série net, eu vou dar um like. Dá like! E sem mais delongas, bota o vídeo. A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último sábado. Quem cortou foi o próprio presidente da associação de moradores aqui de Vila Nova de Colares. E ele é bravo. Você entende, Paulo? Eu não, você entende. Ah, então eu vou te ensinar pra você como é que faz. Eu vou te ensinar pra você, Deidão. Em alguns momentos atrapalhou até meu trabalho. A árvore com mais de 30 anos foi cortada... Não, mais de 30 não. Vamos lá, Bruno, mais uma vez. 28 dias. 28 anos. Beleza. A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último... Deixa eu fazer meu trabalho aqui. Mas você tem que colocar a verdade. Ah, beleza então. Ué, você sabe quantos anos tem o bairro? Beleza. A árvore com mais de 30 anos foi cortada na manhã do último sábado. É menos, infelizmente. E quem cortou foi o próprio presidente do bairro. Por que o senhor cortou a árvore? Por causa dos danos que ela tem trazido à área da comunidade. A câmera tá ali, ó. Basicamente ali. Pô, mas eu tenho que falar com a sua aí. Não, a câmera tem que falar com a câmera. É filmado, não sei lá. Para os fãs de Harry Potter, Espeto Potter e a Linguiça Filosofal. Linguiça Filosofal. Um real. Carne de Azkaban. Um e cinquenta. Queijo de fogo. Um e cinquenta. Puta vida! Frango secreto. Um e cinquenta. É proibido jogar lixo na porta do Zoto. Você e sua família procuram uma casa para passar a virada de ano? Talvez. Temos vaga. Aluga-se casa para a revelião. Atenção. Coloque a mão no saco para pegar o pão. Restaurante Carícias de Verão. PF. Sete e noventa e nove. Some já. Cinquenta centavos. Só cagar. Um real. Uma loja promete a recuperação de mensagens apagadas? Recupera mensagens apagadas do celular do seu marido. É favor não parar no portão. Pare na p*** que pariu. Por favor. Ao cagar em fedido, queime um jornal. Pois aqui é um estabelecimento alimentício. Tu já cagou cheiroso? Deus ama quem dá com alegria. Eu já até sei o que as mentes poluídas vão pensar. Porta de couve. Aperte a campainha. Será atendida. Cinco reais pede alface. Um real é couve. Um homem procura um grande amor. Atenção donzelas e desdonzeladas. Viúvas e divorciadas. Estou sem namorada. Observação. Não seja obesa, não fume e seja fértil. Hoje, peixe frito. Linguiça cebolada. Arroz com brócolis. Cerveja long net. Promoção. Carne com tocinho. Três e cinquenta. Pizza. Cinco reais. Freebox. Dois e cinquenta. Frimaço. Dois e vinte. Hollywood. Um e noventa. Calto. Dois e cinquenta. Plaza. Um e setenta e cinco. Hilton. Um e setenta e cinco. Hilton Couto. Um e sessenta. Derby. Um e cinquenta. Cardo de cana e pasteur de todos os sabores. Concerta bicicleta. Lanhouse. Algumas boates e bares apresentam algumas regras. É proibido dançar agarrado. Mas se quiser pode. Não funciona. É proibido fazer coco nesse banheiro. Cybercafé. Borrachariai. E bicicletaria JL. Temos peças e pneus para sua bairro. Detalhe. Abrindo a porta você dá de cara com vaso sanitário. Mamãe. A chave está debaixo do tapete. Ladrão. Vai a merda. Glaudete. Tapioca fazida na hora. Quem não pediu, pida. Molas. Jumelos. Suporte grampo. Embuchamento. Parafusos. O senhor é minha luz. Conserta-se fogão e panela de pressão. Amola alecate e tesoura. Admite-se auxiliar de cozinha. Salário R$ 700. Promoção de cerveja. Vende-se gelo. Bom galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O canal da Fog está com uma campanha no Apoia-se. Então se você curte o canal e quer colaborar, acesse o link na descrição. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fui. 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 Fui.